Amigos do portal JC, 24 horas, bom dia. 7 horas da manhã, do dia 5 de março, segunda-feira, nós vamos saber das informações do plantão policial. Geralmente, na segunda-feira, as pessoas já ficam numa expectativa enorme porque nós estamos saindo de um final de semana, onde as ocorrências tendem a aumentar o número. E vamos saber do comandante se houve um avançoamento. Primeiro, vamos dar um bom dia para o João Sandro, para a Leire, filha de Maria de Jesus, e outras pessoas que estão conferindo aí o nosso ao vivo. Bom dia, comandante. Manhã de segunda-feira, como foi o plantão no final de semana? Bom dia. Bom dia a todos que contem o portal JC, 24 horas. Bem, nós já estamos no final de semana de março com crimes.patrimônio. Segundo informações, o plantão do sábado, ano de domingo, principalmente na madrugada, nós tivemos aqui um roubo de duas motos com essas, duas foram mediatamente recuperadas, horas depois, apenas uma aqui conseguindo recuperar. Segundo informações, aqui do senhor Edmilson, Luiz Santos Faria Jr., residente da Rua Andrade Supim, no bairro de Savaíba. Diz que o indivíduo armazenava de fogo ou poluando o superfírito, uma XTZ preta, placa em... ...infei 20, 21, 5, 2. Placa de Porto Alegre, Piauí. ...em... ...em frente à sua residência. E no momento que eles levaram o superfírito, também abandonaram uma, outra uma, ponto sim de povo preto. Placa L da UAR, 5385 Floriano. A força táclica ocasionada fez diligência, não conseguiu localizar... ...eses indivíduos que levaram a uma motos com a da XTZ preta. No entanto, eles recolheram essa... ...compo sem... ...de corpo preta, placa L da UAR, ...compo sem repetindo e trouxeram aqui para o barco do batalhão. E após localizar o proprietário, que foi feita a restrição dessa... ...compo sem de corpo preta. ...é, logo após... ...é, segura informações... ...essa mesma dupla aí, na POP... ...que eles, ou melhor, na motocicleta XTZ preta, fizeram... ...é, o roubo de uma outra... ...compo sem de povo preta, placa P&Q, 1,9,3... ...nóis lá que eles estavam brincando, né, de trocar de motocicleta. ...távamos na POP, abandonaram a POP no local onde... ...couparam essa XTZ preta, depois na XTZ preta... ...vontaram para uma outra POP... ...da... ...da Poliana Machado... ...ela revista na rua, joga assim a tênis, no bairro São Bólia... ...por volta... ...nas quatro horas da manhã... ...eles tomaram a motocicleta Poliana... ...e deixaram a XTZ preta que eles haviam roubado lá... ...o senhor Edmilson... ...no bairro Sabaíra. ...não sei qual o motivo... ...está trocando de moto, talvez aí para praticar... ...outros roubos e tirar aí... ...é... ...a polícia de... ...que está perseguindo eles, né... ...e tirar a atenção da polícia... ...em relação às motos em que eles andavam circulando. ...essa moto XTZ preta... ...ela foi... ...foi... ...devolvida, já que... ...uma hora após o... ...o roubo da moto XTZ foi... ...por volta de duas e meia... ...o senhor Edmilson formou aqui ao Ropon... ...e por... ...por volta de três e meia quatro horas... ...ela foi deixada... ...em frente à residência... ...da Poliana... ...e levaram a top 100... ...da Poliana. ...ela foi restituída... ...para o Edmilson... ...já visto... ...ele fazer o registro... ...ponete de ocorrência... ...de volta da moto XTZ preta... ...também te lembra... ...a recuperação... ...de uma outra moto... ...o melhor... ...de ontem para hoje... ...uma... ...rompa para nós... ...de governo... ...placa PRN 098... ...857... ...inclusive ela já foi restituída... ...a um cautetário... ...que é o senhor Edmar Pereira... ...de Sousa... ...que tomou conhecimento... ...que essa moto já havia sido... ...encontrada... ...pela Polícia Militar... ...no plantão de ontem... ...também ainda... ...no plantão de ontem... ...foi conduzido... ...para a central de flagrantes... ...uma pessoa... ...inclusive lá... ...não temos aqui o nome... ...um relatório... ...que houve essa falha... ...tá não temos o nome da pessoa... ...mas... ...fui conduzido aqui... ...um indivíduo... ...porque às 8 horas da manhã... ...quando a viatura... ...fazia vendas... ...pelo Mercado Central... ...deparou aí... ...vou lá... ...tentando vender... ...o telefone celular... ...para terceiros... ...e também... ...outros objetos... ...uma bolsa... ...não soube... ...é... ...falar... ...justificar... ...a origem... ...a origem... ...desses produtos... ...e depois... ...a guarnição... ...conseguiu identificar... ...que o celular... ...é de propriedade... ...da filha... ...do cartão... ...o tipo pelo qual... ...ele foi conduzido... ...para acertar a flagrante... ...pelo crime... ...de fur... ...que foi autorada... ...em falhante da vida... ...pelo crime... ...de fur... ...isso... ...por volta às 8 horas da manhã... ...de ontem... ...o fato também... ...que nos causou... ...o estranheiro... ...fui a condução... ...também de uma pessoa... ...identificada como Diego... ...o melhor dia... ...o povo... ...Diogo Soares... ...e né... ...presidária... ...do sistema prisional... ...estado de Minas Gerais... ...estava agredindo... ...a sua companheira... ...quim Florian... ...e agora... ...adição... ...conduziu um vírus... ...para acertar a flagrante... ...pelo crime de violência... ...comércio... ...só que... ...ele foi posto em verdade... ...e mesmo... ...identificado como... ...presidário... ...o ator... ...nozeleira... ...elecônica... ...nozeleira... ...elecônica... ...que ele... ...está usando... ...é... ...de caráter... ...interestadual... ...a primeira vez... ...que eu vejo isso... ...na minha experiência... ...de polícia militar... ...mas vamos... ...apariguar... ...isso hoje... ...ele foi posto em verdade... ...ontem... ...mas tem... ...de recerto... ...em Barão de Grajaú... ...vamos... ...entrar em contato... ...com o delegado... ...seguir informações... ...ele responde... ...por que tem de latrocínio... ...e... ...tem de latrocínio aí... ...não se... ...tinha... ...condições... ...para se... ...ter esse benefício... ...da... ...a... ...de prisão cautelar... ...moniturada... ...então... ...e causou estranheza isso... ...mas... ...apesar da dificuldade... ...de ontem... ...do delegado... ...não ter condições... ...de entrar em contato... ...com o sistema prisional... ...de... ...Mas isso é possível... ...hoje ainda... ...ja que ele reside... ...na cidade vizinha... ...que Barão de Grajaú... ...por a questão da violência... ...doméstica... ...a... ...vítima aí... ...desistiu... ...de fazer... ...acredito... ...que tenha ocorrido... ...só ameaça... ...o violência... ...psicológica... ...o moral... ...que são os casos... ...que cabe aí... ...é... ...avido... ...é tão corporal... ...também... ...não deveria ter sido liberado... ...é o que diz... ...a Lei Maria da Penha... ...Lei... ...Lei 10 mil... ...é... ...o melhor... ...Lei... ...Lei... ...Lei 10 mil... ...1.340... ...1.340... ...e a Lei Maria da Penha... ...é... ...então... ...essa lei... ...ela... ...prescreve lá... ...que só tem condições... ...da vítima... ...de existir... ...da queixa de química... ...e por... ...violência moral... ...psicológica... ...ou... ...apelando aliás... ...se houver... ...leisão corporal... ...leisão... ...aí não pode desistir não... ...a autoridade policial... ...tem que fazer o procedimento... ...independente... ...que a vítima está presente ou não... ...que constatada... ...leisão corporal... ...só o Ministério Público pode... ...oferecer ali... ...no caso... ...a denúncia... ...se a vítima quiser fazer a denúncia... ...também pode... ...mas... ...independente dela... ...existe o Ministério Público... ...você... ...o titular... ...da ação penal... ...punto incondicionada... ...leisão corporal... ...e ao menos... ...comerce com... ...leisão corporal... ...de natureza... ...punta incondicionada... ...que o Ministério Público faz... ...a denúncia ao juiz... ...e o processo continua normal... ...e a pessoa... ...a pessoa presa... ...então não sei... ...porque... ...que a pessoa foi liberada... ...apesar de estar aí... ...como a atuação... ...foi... ...se interestadual... ...e tem prisão domiciliar... ...não deveria ter sido liberada... ...se houver... ...claro... ...se houver... ...leisão corporal... ...e foi... ...ameaça... ...ou algum tipo de violência moral psicológica... ...não tem problema... ...autoridade policial pode liberar... ...porque a lei... ...repito aqui... ...a 11.340... ...de 2006... ...a lei Maria da Penha... ...ela prevenciou... ...de caso de liberação... ...o abençoou... ...o caso a vítima... ...venha... ...a se retratar... ...ou... ...renunciar... ...daqueles crimes... ...então... ... foram essas ocorrentes... ...e aí... ...porque o plantão violenta... ...comandante... ...só faltando no caso... ...desse... ...desse rapaz... ...se consta... ...crime de latrocínio... ...ou seja... ...ele matou para roubar... ...segundo consta... ...exatamente... ...roubo seguido de morte... ...ando com a tornozeleira... ...que segundo ele... ...ele está preso no Brasil... ...está preso no país... ...no Olhapoque... ...a chuia... ...ele pode andar... ...nessa prisão... ...chamada Brasil... ...segundo ele... ...então está bom demais... ...a gente... ...esse direito aí... ...porque ele está livre... ...no Brasil todo... ...é... ...só não vai para fora... ...porque ele não tem condições... ...eu vi esse rapaz... ...rapaz aí... ...se estiver lá... ...o fora de Iguaçu... ...acredito também... ...que pode ir... ...para agora... ...acredito que só a ponte... ...que ele não vai impedir... ...será que foi Dilma Mendes... ...que concedeu esse benefício... ...já que ele está... ...pode ter sido... ...é um caso muito estranho... ...de a primeira vez... ...que a gente passa aqui... ...a ter... ...uma situação dessa... ...que na cidade de Flória... ...no estado do Piauí... ...desconheço algum... ...o outro caso... ...mas... ...vamos ver... ...a primeira situação... ...a ser... ...investigada aqui por nós... ...eu vou atrás... ...pecialmente disso... ...deixar... ...que a gente tem uma explicação... ...sobre isso... ...até porque... ...daqui pra frente... ...pode aparecer vários... ...presos aqui em Floriano... ...o todo mundo... 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 entender certo, vamos pegar aí e fazer o contrato com o sistema prisional de Minas para ver essa situação, não vai ficar assim de graça, essa informação prestada, aquilo mesmo Comandante, e a gente aguarda o resultado aqui, viu? Com certeza O primeiro momento que eu lhe falo aqui, inclusive não vai demorar não, até o final do expediente da manhã de hoje, eu vou atrás disso aí a primeira coisa que eu vou fazer o expediente aqui do quartel é como é que o delegado é o juiz lá de Barão de Jardim, apesar do fato da violência mais ter sido acontecido aqui E aí o Floriano vai a residência de direito imposto, só que a gente comunicar lá o estado de Minas através da Secretaria de Segurança do Piauí ou da Secretaria de Justiça Mas não descobri isso aí, não vai ficar assim não Pronto, e vamos dar a hora que a gente tiver a informação passa pra gente que o JC é 24 horas, aqui no Não para não Agradecemos a sua atenção, vocês já todos vão ouvir Ok, muito obrigado comandante, bom dia pro senhor Inclusive chegou, nesse momento entrou aí o sargento Ricardo, que foi o que afetou a prisão, né? Ricardo Está acompanhando o nosso trabalho Ricardo, bom dia pra você, muito obrigado por acompanhar o JC 24 horas E parabéns pelo seu trabalho, um operacional aí da um dos operacionais do terceiro BPM Muito bom esse menino Os comandantes, muito obrigado, bom dia Muito obrigado Um abraço também pra o Júlio Reis Pra o Lucimar Luciana Rafael Fernando Augusto Keila Carlos Muniz E tantos outros que estão aí acompanhando o portal JC Muito obrigado A Jacinane também Todo mundo, muito obrigado Uma semana produtiva de trabalho Nós estamos aqui Acordando cedo Dormindo tarde Mas dormindo o suficiente pra repor as energias E não deixar você ficar sem a informação do dia a dia Uma semana abençoada pra todos vocês E a gente vai estar na qualquer momento Se Deus quiser Portal JC 24 horas por você